Um instrumento na igreja está calado, e nunca mais foi ouvido o seu som. Aquelas mãos que outrora o tocava, deixou de lado desprezando o seu dom. Mas há uma voz todo dia perguntando, quando será que meu filho vai voltar? Eu quero ouvir o som do teu instrumento, que de alegria faz os corações chorar. Neste lugar muitas bênçãos recebestes, línguas estranhas muitas vezes tu falou. Teu instrumento que bem alto me louvava, ficou calado porque você me deixou. Mas há uma voz todo dia perguntando, quando será que meu filho vai voltar? Eu quero ouvir o som do teu instrumento, que de alegria faz os corações chorar. Será meu filho que você não mais se lembra, das muitas bênçãos que te dei neste lugar. Você foi embora, desprezou o teu instrumento, mas mesmo assim eu estou a te esperar. Há uma voz todo dia perguntando, quando será que meu filho vai voltar? Eu quero ouvir o som do teu instrumento, que de alegria faz os corações chorar. Eu quero ouvir o som do teu instrumento, mas mesmo assim eu estou a te ver. Obrigado.